Retomando esse assunto importante da mobilidade social, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a situação aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma metrópole bastante confusa e complicada em termos de mobilidade, já tem problemas históricos e crônicos e ainda mais com a previsão de realização de Copa do Mundo e de Olimpíadas em 2016, essa situação se torna ainda mais delicada. Gostaria de saber se o Ministério da Cidade acompanha isso de perto e qual a atenção especial nesse assunto. Luiz, é importante essa sua pergunta porque a gente sabe que o maior problema hoje dos grandes centros é a mobilidade urbana, é o transporte urbano, ofertar um transporte público de qualidade. Pensando nisso, o governo federal, através do governo da presidenta Dilma, vai investir 30 bilhões nesses quatro anos e o Rio de Janeiro será contemplado. Nós sabemos que tanto a cidade como o Estado já tem propostas cerca de 3 bilhões, um investimento com financiamento. E a gente está ofertando metrô, BRT, VLT, corredores exclusivos e a sociedade quer um transporte exclusivo, que seja seguro, com ar-condicionado, com a tarifa socialmente justa, que chegue com rapidez. É isso que a sociedade deseja para deixar seu carro em casa e utilizar o transporte público. E eu sei que o Rio de Janeiro é uma cidade importante e vai sediar também a Copa e é por isso que o governo federal está disponibilizando recursos na área de mobilidade urbana. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o Ministro das Cidades, Mário Negro Monte. Luiz Augusto Golo, você tem outra pergunta? Só de fazer mais uma questão, Ministro, é sobre a titularidade de terras aqui nas áreas carentes do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Houve, do meio para o final do governo passado, uma ação bastante bem recebida na Rocinha, com distribuição de títulos de propriedade para os moradores. E essa ação parece que não teve sequência ou se teve, não teve tanta divulgação. Gostaria de saber se o ministro tem informações sobre isso. Olha, o governo do Rio, nós temos até inclusive uma área da CBTU que nós estamos pensando, já analisando e fazer isso. Uma área da CBTU. E foi feita invasão e nós estamos estudando, são 1.700 moradias que nós vamos fazer essa titularidade. E a Secretaria de Programas Urbanos está atenta com a situação do Rio de Janeiro, principalmente nos municípios que foram atingidos pelas enchentes.